É isso aí rapaziada, estamos ao vivo pra mais um dia de Alienware Liga Pro Gamers Club Aqui nos canais da Gamers Club no Youtube e na Twitch E agora a semifinal em ação, Isurus contra W7M, é Brasil contra Argentina Eu sou o XRM e tô aí com meu parceiro Sav, será que ele tá por aí já, Savão? Olá, olá, boa noite a todos, boa noite CRM, boa noite companheiros do CSGO brasileiro, vamos aí De um lado aqui, Isurus e da W7M vão lutar por uma vaga na final e do outro C4 contra IE logo mais também, né Shurumi? É isso, hoje na sequência, detalhe que a Isurus e a C4, duas equipes que tinham se classificado em primeiro de cada grupo Vieram direto pra semifinais, a W7M teve que passar ontem pela Furious E a IE acabou vencendo por W.O., né, porque rolou desbande lá na Cusco Army Então, um caminho um pouco mais tranquilo pra equipe da IE Mas fato é que são quatro equipes agora disputando por esse título da Alienware Liga Pro do mês de junho É isso aí, Isurus e Rémi, inclusive vou até já intimá-lo, porque, início da partida Mas eu quero perguntar porque você foi a única pessoa que não ficou resfriada depois de BH Eu fiquei, tô com a garganta zoada, tô tomando remédio pra caramba aqui, isso é louco Somos dois, vamos que vamos Vamos que vamos, tá todo mundo zoado Mas o show não pode parar e vamos lá, porque já tá rolando o semifinal O primeiro mapa é o mapa de escolha da Isurus E olha, pelos mapas aqui, eu tô imaginando que a gente vai pra três mapas, hein, Savão Porque trem da Isurus, miragem da W7M Eu tô imaginando que cada equipe vai conquistar aqui o seu mapa de escolha E a gente teria uma desse dois pra decidir É possível, mas porém, contudo, toda via a Isurus também gosta muito Inclusive, Isurus, acho que já vetou a cache, né, pensando já na W7M Vetou essa cache e acho que trem e miragem é um mapa interessante pra eles Não sei se a gente vai pro terceiro não, hein Vamos ver, pessoal, olha só a balita do Rafa Consegue já marcar o Riots também, leva o dele O Riots que jogou demais ontem nessa trem A equipe da W7M, com setup e double up, pode precisar muito dele e jogando bem também O do 1962 consegue já fazer essa troca pra cima ali do Riots E agora cai também o Luke Vamos ver, 1962, mais um abate na conta dele Meu amigo, 1962, geralmente é de USP que ele brilha no Round Pistol Mas de P250, ele também vai fazendo o seu estrago Três abates na conta do Gabi E agora o Yuji pra tentar o Clutch É o Clutch Master da equipe, já busca o primeiro Mas o Nox pode pegar ali de lado Vamos ver se o Yuji vai estar esperto Ele gasta Smoke, vai se movimentando O Nox vai ganhando muito tempo O Yuji tem o Defuse Kit, mas já vai ficando numa situação muito complicada Agora pra duelar contra dois O primeiro aparece, é bala na jaca Será que dá? E o Jão, pra tentar agora O Clutch, o 1962 buscando 4K É isso que acontece, numeritos Gabi, 1962 4K no Pistol Olha, independente de quem ganhou o Round Belíssimo Round Pistol, hein? Só balinhas bonitas E óbvio, isso ali começou muito bem, mas O 962 conseguiu trazer de volta o Round Pra aqui, pra Argentina, né? Tá faltando um 962 No lado da seleção argentina Porque lá eles vão de uma pior É aqui Que a Argentina vai se safando Os Zezurus É quem vai mandando muito bem, né? Começa vencendo, né? Traz de volta Um Round que tava difícil já pra eles E vão dar as cartas Pelo menos É a tendência nesse começo de partida Realmente Foi um Round Bem interessante pra gente começar essa semifinal E agora o Luke Zera de 5x7 Consegue pegar a primeira kill Nox De muito longe 19-62 Já levando dois jogadores Reversive Só espera o vacilo do Luke Consegue já deixar o Round bem tranquilo Pra Zezurus confirmar Esse antiforçado C4 plantada E agora um 4 contra 2 Complicado de ser revertido aqui Pra equipe da W7M Aproveitar só pra mandar um salve Pro Henrique dos Santos Mandou lá no Twitter Pessoal que quiser também, né? Interagir, Savão Manda lá pra gente Hashtag Alienware Liga ProGC Marca a gente lá no Twitter Também pra facilitar E a gente vai, né? Tentando, né? Conversar aí com o pessoal Responder as perguntas E mandar os salves Se necessários E vamos ver agora O round já tá definido, né? Só ver se o Yuji consegue salvar Esse colete Essa CZ Mas tá difícil, né? Muita gente pra cima dele Ele provavelmente leva um Mas acaba se entregando É isso que acontece E aí É ponto da Isurus Confirmado Eles vieram com Quatro Não é que dez Ou três, né? Não sei exatamente Outro jogador que morreu ali Pelo fundo Acabei não vendo Que armamento ele trazia Mas Só uma K No No 1962 No Meritz E garantido Round pra equipe da Isurus Sem maiores problemas, né? Era o round pistolete Da W7M Agora round Econômico total Na teoria É um round Bem mais tranquilo Do que o anterior, né? Vamos ver na prática O que que consegue fazer Aqui pra Argentina Mas o fato é que Essa trem Sempre interessante Começar vencendo É do lado TR, né? Porque é o caminho Geralmente mais fácil Para pontos nesse mapa É isso Nesse lado do mapa também Sim E agora Começa Com uma troca ali, né? Um pra cada lado Acabam caindo E a entrada vai ser pra B O Yuji tá esperto Nessa entrada por ali Mas é o 1962 Quem vai capitalizando Leva dois jogadores E agora Bela balita ali do Punk Pra responder pra cima Do Reversive Mas o fato É que Mais uma vez O round Já está muito encaminhado O 1962 Deve garantir Mais uma kill Por ali Consegue levar o Punk E o look Só de USP Sem colete Sem vida Sem esperanças Também não tem Nem o que salvar, né? Tem uma HE ali Será que ele vai salvar a HE? É interessante pra ele É Obviamente A HE É um recurso Ser salvo Mas Interessante Ele conseguir Eliminações Nessa MAC 10 Aí Vale muito mais a pena Mas Ele tá um pouco longe Um pouco distante Vamos ver se ele consegue Pegar aqui a saída Do numeritos Ele que tá por ali Saindo pela Casa Branca É isso A gente lembra Pra quem Tá chegando agora No CSGO O MAC 10 Dá mais grana Do que as armas Do que os cifres de assalto Como a AK M4 Então seria interessante Pra ele pegar uma killzinha Com esse armamento É o que acontece Agora que fica o detalhe Será que ele vai Arriscar ficar Com essa MAC 10 Acho que não seria Uma boa opção não Hein, Savão? É Aí eu já não acho Tão interessante Se bem que o look Ele pode vir aqui Pro website B Pode ser um jogador isolado E de repente Conseguir fazer um bom uso Dessa Dessa MAC 10 Jogando ali Um pouco mais próximo Mas na verdade Ele vem pro fundo Quem fica ali na B É o Yush E vai na verdade Avançar Aí você vê uma bang E vai avançar Aqui pro fundo É a bang foi boa Mas também Trabalha muito bem A equipe da Isurus Por ali Acaba freando Esse avanço Do look Zera E aí o Rafa É quem tenta Arriscar o spray Por enquanto Round armado Aqui é o primeiro Da partida Dessa semifinal Valendo vaga No domingo Na grande final Aqui da Alienware Liga Pro De junho Vamos ver o look Vai do avanço E vai levar O reversive Vai também fazer Upgrade ali Pro uma K47 Então acaba dando Muito certo Não só aquela grana extra Não só por ter guardado A MAC 10 Como por ter matado Um agora de MAC 10 Mas também agora A K47 em mãos Então começa bem O round aí O look Zera E a equipe da W7M Riots Fica esperando na passagem Eu falei né rapaz O Riots jogou Demais ontem Fez a diferença E talvez Aqui um setup Double Alp Com ele Com Rafa Armados De AWP Pode ser muito interessante Pra equipe brasileira Yuji É um jogador Aqui também Ele consegue levar O primeiro Segundo também Já percebeu A posição de um terceiro Mas é eliminado Pelo Tuterren Que aparecia por cima Vai tentar Dá muito dano Finaliza mais um Tuterren E agora Três contra dois Nox muito meado O Rafa Esperando a passagem O Nox está por cima O Riots é quem Acaba com ele E o Riots Bela bala Pra finalizar o segundo O último também No round Ponto da W7M 3 a 1 Fez bem Esse upgrade Se beneficiou Né Desse avanço Você diria que a K47 É o rifle perfeito Pro combate Não Com certeza A K47 É a melhor arma do jogo É aquela uma balinha Encaixada Com certeza É muito melhor Do que a coach Mas você não pegou Minha referência Da piada Aquele cara da faca Lá Aquele cara que Solta a faca A K47 Fala que é a arma Perfeita Para o combate Acho que é alguma coisa assim Enfim Você nunca viu isso O cara ficar dançando Com a faca Eu estou sem referência Se fosse de música Eu sei que você manda bem Mas aí Tá certo Tá certo Desculpa aí Eu te interrompi Para nem Para falar besteira Não, não, não Está valendo Está valendo O importante é que Voltamos para o round A equipe da W7M Não trouxe o WP Enquanto que o Nock Mais uma vez Está de Alp Então O W7M Pode estar aqui Na desvantagem Bélica mesmo Vencendo o último round É isso Então vamos ver Nock se com essa Alp Vamos ver se ele Consegue fazer estrago O Riotis tenta ali O varadinho Os jogadores passaram por ali Mas o Riotis não acertou O timing Agora é o Yuji Quem mais uma vez Vai ter companhia Ele ouve o barulho Será que leva um Consegue uma kill O Rafa aparece Pelo menos levou um O Yuji ali Foi impressionado demais Eram todos para cima dele Ainda conseguiu Buscar uma kill E agora o Riotis Aparece Leva o Nock E o Punk já também Fez a sua parte Buscando o Reversive É solta o Terren Contra quatro jogadores O primeiro passa de lado Ele não tem dificuldades Mas o Riotis Faz a troca Se deu mal na escolha De repente Escolher vir para um Bom site B direto Não foi a boa Exatamente por isso Muitas vezes ali É necessário realmente Trabalho em todos os lados Do mapa Assim como o Inferno A gente comenta muito Sobre isso no Inferno Mas que o Inferno É muito importante Exatamente para garantir Ou para chamar Algum jogador Para o outro lado do mapa É isso então Quem começa buscando kill É a equipe da Isurus Na base das pistolas Da Glock ali Do NBL Mas no Kizera Bem posicionado Leva a dois no spray Mas o 1962 Consegue a troca A C4 Foi plantada E fica na vantagem Numérica A Isurus Olha só o round Pode se desenhar Aqui de uma maneira Muito ruim Para a W7M Muito boa Para os argentinos Que já tem ali A K47M4 Também Olha Olha O round Parece que vai Dar ruim Para a W7M Mas o Rafa consegue Trazer uma kill Importante de volta Para acreditar Ele tem o defuse kit Na USP Dá muito dano Para cima do Nox E agora O Yuji precisa acelerar Faz a smoke Para o seu companheiro Tentar o desarme Yuji Leva o primeiro Leva o segundo Também o Rafa Vai desarmando A C4 Sensacional Obviamente Os jogadores Sem colete Ajudam bastante Mas Eu estava achando Que já tinha ido Para o Ralo o round É não Porque eram 3 contra 2 C4 no chão E os jogadores argentinos Muito bem posicionados Então estava realmente Difícil trazer de volta Mas Belo round do brasileiro Teve calma ali Para Não só fazer smoke Já acabou Obrigando O jogador argentino A se movimentar Ele acabou aproveitando Deu muito bem o cover Fez as eliminações E Trouxe de volta Um round difícil Aqui do da Isuros Teve dificuldade De homensite B Exatamente porque Tinha dois jogadores Por lá Mas desse round Também dois jogadores Da B Então eles tiveram Mais tranquilidade Para fazer essa execução Ali para o Boomsite A E acabou dando muito certo Faltou realmente pouco Para eles garantirem o round Olha o Rafa Já aparecendo bem Ali na B Dia WP Botou a mira lá adiante Para levar o primeiro jogador É isso Depois vamos ver se A gente está sincronizado Estou com um e vinte Agora Um e dezenove Um e dezoito Eu estou um segundinho Atrás Eu que demorei mesmo Para comer É porque você demorou Para falar do Rafa Eu falei Será que ele está atrasado Mas não Então tudo bem Só foi para completar O raciocínio Justo demais E o Rafa realmente Deu uma bela bala Ali para cima Do Tuterren E eu sempre fico Na dúvida Se é Tuterren Ou Tuterren Savão Você tem alguma preferência? Olha Eu arriscaria Tuterren Tuterren Então bora no Tuterren Aí O argentino que entrou Foi um dos últimos A entrar aí na line Da Acaba me remetendo A um negócio Meu egípcio Tuterren Tuterren Então tá show de bola Qualquer coisa É só o pessoal Mandar para a gente O jeito certo Que a gente fala Olha só o Luke Zeren Conseguiu duas kills Ali meu amigo A câmera até ficou nele Porque Sabia que ia vir mais Vai fazendo Seu estoque de carvão Ali o Luke Zeren O Rafa acerta Mais um disparo E leva também O Reversive E agora é só o 19-62 Mas não pode brincar Com ele não Tem uma mira Cavala demais O Punk Já vai encurtando E no spray Confirma o abate 4x3 W7M Vence mais um Na sequência E a Isurus Vai ter que pensar Se compra ou não É não Vou ter que refletir Aqui O Tuterren Querido Tuterren Ele não tem dinheiro Para armar Assim como o Reversive Os outros 3 jogadores Até tem dinheiro Para colete Mas Fica um pouco arriscado Até porque A gente está falando De trem Tem um mapa Onde estar Muito bem armado É muito importante Muito importante Trazer a WPs Para o round E isso Não vai poder fazer A equipe argentina Inclusive Pausado Exatamente Para eles terem Essa conversa Deve rolar Apenas uma meia compra E aí no próximo Vem com força total A equipe argentina Fato é que A equipe da W7M Depois de perder O pistol E os dois rounds Econômicos A partir do primeiro armado Jogou muito bem Está jogando muito bem Uma defesa muito sólida Aqui na trem E além desses 4 pontinhos Se conquistaram Também conquistaram ali Uma economia Como por exemplo O Rafa Já tem a sua WP Mas ainda tem 6.300 Guardado no bolso Punk aí 3.000 Tudo bem Teve que gastar um pouquinho Para esse round Teve que repor os armamentos E Comparar o kit De utilitários Completo Na equipe da W7M Mas Eles tem nesse round A oportunidade Em cima do eco Da equipe argentina De construir uma economia Já garantir Um próximo round Armado Adiante Vamos ver se eles Aproveitam Essa oportunidade É isso então Round Aí Para a equipe da W7M Buscar mais um pontinho Com tranquilidade Mas tem que tomar cuidado Já teve um eco Seco ali Que quase deu ruim Então não pode vacilar Tem que jogar com muita seriedade E agora Domínio Domínio aqui Do bombeiro Dois jogadores argentinos Por aqui Os outros três Vão entrar pela ligação A Molotov Incendiária Ali do Luquizeira Foi providencial Timing perfeito E agora o Rafa Já se preocupa Também tentou Arriscou quase Encaixou Luquizeira No spray Segura um Mas é trocado Pela CZ do NBL O Riotts aparece Mas é o Punk Quem leva Rafa E Riotts agora Capitalizando Dois abates Dois abates No round Cinco a três Para a equipe Brasileira É só cai O Luquizeira Então acaba Aproveitando muito bem Essa oportunidade Da W7M De colocar a granha No bolso E ficar apto Para o confronto Próximo round Mesmo que perca um round Vai ter dinheiro Para repor E Zulus tentou Ali na simplicidade Na XRM Se prepararam Ali meio escada Rolou aquela bug Conseguiram ali Pelo menos Atropelar o Luqu Mas O backup Da W7M Foi rápido Vamos ver agora Com todo mundo Muito bem armado Inclusive Rafa Vai pescar Gauleja WP Vamos ver Mas é ele Que é pescado Nox Cravadaço Por ali ZK Quando eu falei Ele vai pescar Não quer dizer Que eu acreditava Que ele ia matar Só que ele ia tentar Exato Exato Ele foi mesmo Você não errou Você acertou em cheio Ele foi ali Tentar a pesca Mas o Nox Estava cravado Estava de olho E aí complicou Para o Rafão E agora o Luquzeiro Avançado na ligação Consegue buscar aqui Para cima do NBL 4 contra 4 Tudo igual de novo Vamos ver agora Qual que vai ser A opção tática Da Izuros Para tentar trazer de volta Por enquanto Eles se espalham Pelo mapa E parece que estão esperando Erros Da equipe brasileira E pode rolar Esse erro Qualquer Qualquer vacilo Aqui do Riots Se bem que o jogador Estava ali por cima Já saiu Que era o 19-62 Então Por enquanto Uma postura interessante Mas eu não acho Que é das melhores Não Jogar tão separado Assim É do combate round Você até Dá essa espalhada Exatamente Para punir os avanços Mas em certo momento Eles vão ter que Se juntar Pelo visto Tutor Ficou ali na B Para chamar atenção Enquanto que Vai rolar uma entrada Meio e fundo O jogador ali no fundo Já está na boca É isso então A entrada vai ser Lá para A Realmente O Yuji Fica ainda na B Junto com ele Também Está o Punk É o Lukezira Quem leva mais um Mas é trocado Imediatamente Pelo Gabi Três contra três Tudo igual Agora Vamos ver 20 segundos O relógio O Riots Maroto no bombeiro Essa aqui O importantíssima Para atrasar agora A equipe Da Izuros Mas o Tuterin consegue Aqui o Nox Leva o dele O Punk Troca aí agora É um x1 Tuterin vai ter que Buscar o plant da C4 Direto Não tem muito tempo A perder Poderia ainda ter dado um fake Mas preferiu já garantir o plant Sabia da posição do Punk Não ia ter como ele chegar Para impedir Aparece por cima o Punk Tuterin Eliminado Punk de cima do vagão Consegue vencer o clutch Ponto brasileiro Ponto da W7M 6x3 no placar Eu diria que tu tem Vã ansioso Vã ansioso Por quê? Aquele famoso momento Que você pega o adversário Você tem uma pequena chance Você pega ele de lado Acaba tentando jogar Atirar de forma rápida Tentando encaixar a bala Aproveitar aquele milésimo de segundo Acaba errando o tiro E dando totais condições Para o jogador Para o Punk Trazer de volta o round Se tivesse um pouquinho Mais de calma O Maliutu Teria feito a eliminação Quis atirar Muito rápido E acabou Não sendo tão preciso Então faltou um pouquinho De calma para o argentino Para garantir um contra um E Zurus Já conseguiu Trazer o round de volta Para colocar a C4 no chão Que vai garantir para eles O armado neste round É isso Então Agora Armado para Isurus Mas falta de uma WP Ali do outro lado Tem o Rafão com a sua A gente sabe O potencial desse jogador Vai já tentar pegar Primeiro aqui O Ryotus já tinha levado um Mas o Rafa também não perdoa Faz o seu trabalho Vem HE Vem Molotov 19.62 Vai ainda tentar na passagem E aí o Luke Zera Tentou ali Uma movimentação Que eu não entendi direito 19.62 Estava cravadaço E vai levar mais um Olha só o perigo O Gabi É muito bom Meu amigo Não dá para brincar Não dá para dar chance para ele E agora Três contra três Ryots Mais uma vez maroto No último round Foi ali pelo bombeiro Agora ele sobe Aqui no céu O Nox faz barulho Entrega sua posição ali No Bomb e o Punk Também maroto Para dar aquela balaça na nuca E confirmar Essa vantagem numérica E agora Tuterhin E o Nox Para tentar trazer de volta Tuterhin leva o primeiro Mas na sequência o Punk Faz a troca E o Nox Está sozinho no mundo Yuji Ainda lá na B Já vai dando a volta 35 segundos no relógio O Nox Está com a C4 Mas parece que ele vai querer rodar Para o bombe B Vamos ver se o Yuji Vai estar esperto quanto a isso Parece que sim Está cravado Nox pode passar De costas para ele É o que acontece Mas não finaliza O Yuji por enquanto Nox Acerta o HS E agora É um x1 Ele contra o Punk E vai tentar o Plante Direto aberto Ainda o Punk se acelerar Consegue pegar o jogador Plantando a C4 Não consegue impedir o Plante Mas impede Qualquer graça Qualquer brincadeira E vai ali Dar uma Espreau Chapeuzinho de cowboy Ficou bonito E ponto Da W7M Ficou bonito Realmente Ficou muito bonito Muito bem encaixado Chapeuzinho ali Essa você nunca tinha visto Essa mão Não Não tinha visto Mesmo Muito boa O Punk Menino Punk Garantiu Round Salvou a equipe da W7M Mas o Nox Também Conseguiu aproveitar Bem O Round E é isso O Round estava tranquilo Para a W7M Até que Ali pelo fundo O Hulk Fiz aquela jogada estranha Eu acho que ele foi Dar cara junto Exatamente Para ajudar O Rafa Para dar um auxílio Para o jogador Pareceu estranho Mas acho que foi isso Que ele pensou Vou dar cara Para ajudar O meu companheiro A recuar Mas o fato é Que os dois jogadores Acabaram dando chance Meritos Conseguiu ali Causar um prejuízo Conseguiu trazer O Round Um pouco Em favor da equipe Dezuras Ou pelo menos Deixar o Round Em aberto Mas é isso W7M Depois de perder o pistol Bence todos os armados E vai conseguindo Um 7x3 importante Porque esse é o mapa De escolha Da equipe argentina É isso Realmente E começa muito bem A W7M Mas obviamente Lá do CT Como o Savão já mencionou Gostando de ver Gostando de ver A W7M Estava meio apagadona Nos últimos tempos Mas está fazendo Uma bela partida Sim Eu falei isso ontem também Muito bacana Ver esses jogadores Voltando a jogar O que sabem E olha só Agora o round Começa muito bom Para a equipe da Isurus Punk pode ser encontrado É bala na testa Vantagem numérica Para a Isurus E o Nox Vai levar também O Yuji Ficou fácil para ele ali E agora é só o Rafa Contra três O primeiro ele consegue Eliminar O segundo Também Um x1 agora Busca a M4 Para trabalhar com mais velocidade Mais o 19.62 Tem molotov Tem flash Tem smoke Tem tudo Ali para tentar atrasar O trabalho do Rafa Do outro lado O Rafa também tem smoke E o defuse kit Que é mais importante Vai se aproximando Vai buscando a posição Aqui da geladeira Será que ele vai dar Uma olhadinha ali no bombeiro Vai para cima Quem será que leva melhor O Rafa Já encontrou E vai vencer O clutch Sensacional Rafa Um contra três Ele leva Quatro no total E confirma Mais um ponto Para a W7M Oito a três Fantástico 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 O round do Rafa Um x3 bom É um x3 vencido Como a gente dizia antigamente Era um ponto seis Ou melhor dizendo A gente brincava Que a máxima Que x3 não se perde Rafa mostrou por quê É isso Não se perde Mudou muito bem Contou com vacilos Ali também Vamos falar a verdade Aquele segundo ali Em cima do bomb Do vagão ali Completamente disposto Com certeza Com certeza Mas teve muita Precisão ali Para punir o jogador E olha Num contra um Também teve muita calma Para ir buscar esse jogador Aproveitou que ele tinha tempo Para isso E foi lá buscar No Meritz Na escada E garante Belo round do W7M É isso Só para o pessoal Não achar que eu estou pegando O pé do Rafa Não Ele mandou muito bem Realmente E até o disparo ali Foi tão rápido Que acho que nem se ele tivesse Se o cara estivesse mirando nele Não ia dar certo Para o Nox Ali no caso Mas enfim É aquilo que você falou Você fez a piadinha Do 1x3 Você não perde E tal Mas a verdade é que 1x3 Se não contar com pelo menos Um erro dos adversários Fica difícil Não, não Com certeza A gente tem que Meritz para o Rafa De aproveitar as oportunidades Mas quem deu essas oportunidades Foi a equipe argentina Sem dúvida É isso Então está aí Bem explicado E agora Round Para B Aqui da equipe da Isurus 4 contra 4 O Punk Vai pegar ali O Nox Se avançando por cima O 962 Respondeu Levando o Riots E o Rafa Está esperto Está confiante Agora depois desse clancho Sensacional Que ele aplicou E aquilo né A equipe da W7M Voltando a ter confiança Eu acho que esse Que é o grande fator também Que vai mudando um pouco O ritmo dessa equipe Reversível Leva o look O Rafa busca Faz a troca E agora 2 contra 2 A Molotov atrasa Mas o Punk Não quer nem saber Vai para cima Sobrevive Será que dá para ele Dá o clique O 962 Vai ter que acelerar Defuse de 10 segundos O Rafa Teve a oportunidade O Rafa tem o defuse kit Mas já não dá mais Está muito longe O 962 Vai tentando encontrar O Rafa tenta fazer com que ele Fica ali próximo da C4 Para morrer Mas não é o que acontece Ponto da Isurus O 962 Segura no finalzinho 8 a 4 no placar É Mas foi no sufoco Esse pontinho da Isurus Demorou para sair Primeiro round Armado que eles vencem E olha Pelo menos Nos rounds anteriores A equipe argentina Não conseguiu pontuar Pelo menos Eles trouxeram Para um contra 1 O que fez com que A economia da W7M Se esvaísse Então Eles vêm para o improviso Nesse round De Giotis Apenas de CZ Luke De MP9 Yuji De Ump Então Conseguiu construir Aqui pelo menos Uma situação A equipe da Isurus E vencem nesse round Eles conseguem Já resetar a economia Da W7M Que teve que ir forçado Vamos ver O que eles conseguem fazer Inclusive Pressão para cima Da equipe brasileira Porque perder agora Vai ter que rolar Os rounds econômicos Realmente Mas olha só o Yuji Como começa levando O 2 ali na B Faz o solo bomb E faz com propriedade Ali o Yujião E agora a entrada Vai ser mais uma vez Para cima dele O Punk aparece O que? Que é isso! O Rafa achei que acertar O segundo também E o Otz Tenta E vai levar Duplo Vakixote A W7M Cada vez mais confiante Savão E é aquilo né rapaz Faltava confiança Nesses jogadores né? É não Com certeza Confiança é tudo no CS XM Tudo, tudo Absolutamente tudo Porque se você não tem coragem Para executar aquilo Que você treinou Você vai falhar Grotescamente Essa é verdade Tem que ter coragem Confiança na sua mira Para você conseguir executar Aquilo que você treina Todos os dias E com certeza A W7M Está recuperando Essa coragem E olha Eles estavam sob pressão Mas conseguem envolver O round já na sequência Então é a economia Da equipe argentina Que acaba sendo resetada E eles vêm Para o pistolete Então que momento né? A W7M Tem a chance Aqui de computar Esses dois últimos pontos Desse primeiro tempo Porque a equipe argentina Vai vir No improviso total É isso E também né? Vale lembrar que É o... A trilha aqui Quatro pontinhos Não está tão ruim De TR também né? É não Com certeza Quatro pontinhos Tá bom Mas pelo menos O dever de casa A W7M Eles vão cumprindo Eu queria elogiar o Yuji Que começou toda a defesa ali Estava apenas de 1p Mas deixou o incendiário Ali no caminho Soube trabalhar muito bem E agora a Luke Zera Leva o primeiro Mas é trocado E vamos ver Recupera a Scout ali O Reversive Mas tem o Rafa Cravado de Alp E vamos ver Quem é que leva a melhor Errou dos paro ali O Rafa A entrada vai acontecendo Pelo bombeiro Tem jogador na ligação Tem jogador no bomb E também Punk Leva o primeiro E agora Fica na vantagem Quatro contra três Na USP O Rafa também leva o dele Vai buscar mais um Na Alp E o Riots Leva o Tuter Em ponto da equipe Da W7M 10x4 Estão jogando fino Realmente né? Rafa Andando muito bem Não foi só aquele 1x3 Aqueles 4 kills Aqui no round anterior Mas Tá com uma defesa Muito sólida A gente vê ali Os jogadores sacando A USP Encaixando o balinho Só na cabeça do adversário Então Muito bem Momento da W7M Fazia tempo que eu não Vi ele jogando dessa forma E tá aí Mais uma vez A equipe da Isuras Vem pro improviso Então Oportunidade Excelente Pra W7M Conquistar mais um pontinho E olha só Isuras tem três pontos Porque venceu O pistol E confirmou ali Os anti-echos Se não fosse por isso Eles só conseguiram vencer Um round armado É verdade Bem lembrado Savão Venceram o pistol E Isso vai ajudando Bastante Eles a Pelo menos Garantir quatro pontinhos Aqui no lado TR Mas olha só o Yuji Muito bem na defesa Na B Mas dessa vez Vacilou um pouquinho Acabou caindo do vagão Se tivesse ficado ali por cima Acho que teria dado bom pra ele Mas também é difícil de saber E agora Vamos ver o Riots Vai encurtando São dois jogadores na frente Ele encontra o primeiro Dá muito dano no segundo O Rafa tá cravado Pra buscar o Tuter E agora Quatro contra dois Nox bloqueado Aqui pela Molotov Ainda parece Acerta o HS Nox Também um jogador Muito esquilado E agora o Punk Por cima Elimina o 0x62 É só o capitão É só o Nox Que já foi pro chão Ponto brasileiro 11x4 Excelente Primeira metade Ainda mais Se a gente for levar Em consideração Que a Isuras Venceu o Pistol Como você falou É exatamente Em rounds armados Tivemos 12 rounds armados Nessa partida 11 para a W7M E apenas um Para a equipe argentina Mas tudo bem E a gente pode até Também voltar Ressaltar Que é um mapa de escolha Dos argentinos Então acho que Não estão nada satisfeitos Com o resultado Até o momento Não conseguiram encaixar Os rounds armados E agora Se no lado defensivo Eles conseguem jogar A falta que a W7M Também merece Todos os méritos Estão jogando demais Rafa foi importantíssimo Naquele round Aquele 1x3 ali Teve um impacto gigantesco A gente teve agora há pouco O Daniel Forçado Onde Yuji ali Conseguiu levar Dois jogadores E também rolaram Aquelas duas kills No meio da Smoke Então foram rounds importantes Que a W7M Conseguiu superar Os momentos difíceis Houveram Momentos delicados Houveram rounds ali Onde a Isurus Quase conseguiu pontuar Quase conseguiu quebrar A sequência da W7M Mas A W7M Conseguiu superá-los E conquista aqui Um primeiro tempo Muito interessante 11x4 Diria até que é um pouquinho Mais do que o dever De caso cumprido E olha só Savão Tem pessoal Pediu pro pessoal Marcar a gente ali Mandar no Twitter Alguns me marcaram aqui Não sei se Tem mais Outras pessoas perdidas Mas o Vitinho Na verdade Que mandou aqui Pediu pra mim Mandar salve Ele falou O problema É que a W7M Não pode deixar A Isurus Fazer mais do que Cinco rounds Então Pelo menos Nas contas do Vitinho Deu tudo certo Pra W7M Um salve Valeu Vitinho Pela participação Se você quiser também Mandar Marca eu Marca o Savage SavageBR XRMFPS Ou hashtag AlienWare LigaProGC Também Ninguém me marcou Muito não Só o Henrique do Santos Ele falou Manda salve Salvado então Boa Então é isso É isso então Bora que bora Vamos agora Pra segunda metade W7M Do lado TR Agora E a Isurus Jogando do lado CT Muito mais tranquilo Pra eles Mas o problema É que Só conseguiram Quatro pontinhos E vão ter que vencer Esse pistol Se quiserem ainda Não se enrolar demais Na partida É importantíssimo Pistol Pra eles É importantíssimo Pra Argentina Brasileira Já construíram Um placar favorável E vamos ver Vamos acelerar Olha só a entrada rápida Pelo bombeiro Luquizeira Leva três jogadores Agora trocado Tuter Consegue A segunda bala Acho que ele nem viu Arriscou ali Levou dois E agora Dois contra dois Mais uma vez A equipe brasileira Começa bem Mas a Isurus Vai tentando trazer de volta Dois contra um Agora porque o Yuji Encontra o 19-62 E vai ficando muito parecido Com o que foi O primeiro pistol Começa Uma equipe mandando muito bem Depois tem a troca E terminou num x1 Lá se eu não me engano Aqui por enquanto Ainda vantagem numérica Pra equipe da W7M Dois contra um O Tuter Vai tentando Buscar informação Mas os brasileiros Já recuaram bastante Interessante né Eles vão esperando Aqui algum tipo de avanço Esperando erro Inteligente né Porque um minuto de round Pra trabalhar Eles estão na vantagem numérica Vão se dar bem com a escolha Pois é Conseguiram pegar a informação Pelo menos ali Da posição do Tuter Mas agora o problema É eliminar esse jogador né Poderiam ainda tentar Rodar lá pra B Mas parece que eles vão Querer ir pra cima Não querem saber De plantar C4 não Querem partir pra cima Do argentino Yuji toma muito dano Eliminado E o Tuter Leva quatro jogadores Ponto da Isurus Clutch do argentino 11 a 5 E savão A hora Tudo bem Foi interessante pra buscar Informação Mas a hora que teve Informação Não era melhor ter saído Correndo pra B E plantar C4 Eu acho né Pelo menos Darem as mãos ali Porque eles acabaram Se separando um pouquinho Isso é verdade Vieram juntos ali Entrando pelo meio Mas acabaram Dando a cara Para o argentino Num timing Não muito preciso Então o Tuter Então o Tuter Também Que balas Ele teve muita sorte Esse round Quatro kills dele Pelo menos duas ali A gente pode questionar Se ele Se ele Realmente Estava ali Sob o controle Total da jogada Verdade Cara Mas jogou muito bem 4 HS Se eu não me engano Do Yuji Agora não me lembro bem Se foi HS Ou não foi Mas Jogou muito bem Agora era tudo Que a equipe da Isuros Queria Vencer esse pistol E tentar Encaixar uma sequência De rounds aqui Vamos ver qual que vai ser A opção da W7M Aproveitar e responder Ali o Barbosa Aí sim Ele marcou a gente Fizou a hashtag Alienwebling AproGC E falou W7M está voltando A jogar na era Da bootcamp Quando foi campeã Da BGC Não só BGC Mas também BPL Lembro bem disso Muitos títulos No ano passado Da W7M Representando Outras organizações Verdade Eles Foram ali Depois que a Team Man Saiu do Brasil A W7M Subiu no trono E ficou ali Por um bom tempo Bom tempo Na verdade Acho que uns 3 meses Alguma coisa assim 4 sei lá Uns 4 meses ali No topo do cenário brasileiro E E aí depois Tiveram uma queda Brusca Do mesmo jeito Que a ascensão Foi brusca A queda também foi Agora Depois que adicionaram O Punk Já faz um tempo Na verdade Que tiraram o Tifa Depois que adicionaram O Punk Estão cada vez Mais Melhorando seu jogo Voltando A ser aquela W7M Que a gente conhecia E aí Esse round Já foi pra conta 11 a 6 Equipe da Isurus Faz sua parte Venceu o pistol Do lado do CT E olha Fundamental Isso pra eles Correrem atrás Do prejuízo Vencendo Esse pistol Do lado do CT Eles com certeza Vão conseguir Corrigir bastante O placar Bem desfavorável Do primeiro tempo E ainda chegam Aqui com grande chance De vencer esse mapa Exatamente Porque agora Estão jogando Do lado do CT Do lado extremamente Favorável Aqui dessa trem E é o mapa De escolha deles Então a gente sabe Que eles estão confortáveis Jogando esse mapa Não devem sentir Tanta essa pressão Principalmente Por vencer o pistol De efetuar O comeback O 962 Já avança Já pega o Luxeiro É Avanço ali Pela Liga TR Tem mais dois jogadores Próximos dele também E o 962 Vai fazendo ali A sua festa Mas É eliminado pelo Rafa 4 contra 2 Já ia falar 4 contra 1 Mas o Yuji Estava com 1 de vida E agora sim Eliminado O round Muito complicado E já vai indo Para a conta Vamos ver agora Último Confronto Não Último confronto Que nada Rafa ouviu os passos Estava esperto Busca essa famas E ele já Trouxe aqui Um x3 de volta Agora também Fica no 1x3 Mas está sem colete E o Tuter Acerta ali o HS 11x7 Vai se aproximando Agora round Que pode dizer muita coisa Na partida agora É agora o round da verdade Agora é o momento Onde todos nós esperávamos Primeiro round armado Do segundo tempo Ao chamado round da verdade Porque agora realmente Que o jogo começa Agora que Aqui na tríplica O nome é que ele embate Tem o seu início Isurus Está muito bem armada Mas o round até Descartado para eles Porque eles mantém Duas famas Nock está de AWP Enquanto que W7M traz AWP no Rafa E muito bem armada Sem tantos utilitários Tem ali algumas smokes Para serem usadas Mas fora isso Não carrega muita coisa Do W7M Por isso o round é importantíssimo Para ambas as equipes De fato É o primeiro armado É, exatamente E a W7M ainda Com menos dinheiro Na conta Mas a Isurus Se perder Também não deve vir Para um round Tão bom assim No próximo Tuter Consegue buscar Primeiro aqui O Reversive Ajuda na defesa Da BNBL Vai para cima Muito agressivo E leva o look E o round vai caindo Todo mundo um por um É só o Rafa Que queima vivo Vira carvão E a Isurus Pontua de novo 11 a 8 Muito bem executada A defesa A fama Do W7M acabou fazendo A sua parte Também conseguiu Atrasar A W7M Tentou essa entrada No meio da Smoke E acabou Dando errado E o Isurus De repente De repente Confirma o pistol Confirma os anti-echos Vem o primeiro armado E Agora vencendo Confirmando mais um anti-echo Já encosta no placar Que vida duro O W7M fez um primeiro tempo Excelente Mas Isurus Por enquanto Perfeita no segundo tempo É isso então Vamos lá agora Acompanhar um round Bem favorável Para os argentinos Que vão cada vez mais Se aproximando no placar E E o próximo armado Pode ser o round do jogo Obviamente A gente sempre vai falando isso O round que pode definir E tal Mas é porque realmente Existem rounds assim Tem kill A kill do jogo Round do jogo Tem muito disso Vamos ver Qual vai ser a postura Da W7M Então nesse próximo armado Esse aqui É só um round Para tentar Tirar algum armamento Garantir um plant Da C4 Seria sensacional Mas olha só o punk Acerta a pedrada É trocado Reversive Leva também o look 4 contra 2 O plant na B Geralmente é mais fácil De conseguir O problema é que São dois jogadores Já na defesa Um olhando embaixo O outro por cima O timing pode ser bom O Tutenheim Estava subindo na escada Mas o Nox Já crava embaixo O Rafa tenta a passagem Mas o Tutenheim Não permite 9 pontos Para a Isurus No placar agora É e olha A W7M fez um bom Primeiro tempo Mas acabou Prendo o Pistone Vencendo esse Tirar tema Por enquanto da partida Por isso que a Isurus Já chega Já encostando no placar Porque venceu Os dois pistons E tem outro detalhe Que a Isurus Conseguiu ali No primeiro tempo Alguns rounds Conseguiu incomodar O financeiro da W7M A W7M não vai conseguir Fazer isso até o momento Inclusive Deixa eu ver ali Que está garantidíssimo O próximo armado da Isurus A W7M vai ter que vencer Dois rounds consecutivos Aqui Para incomodar O financeiro dos argentinos Então Momento delicado Da partida Para a equipe brasileira Apesar de estarem Ainda na frente No placar É isso então Importante A situação aqui Importante a W7M Mostrar O seu lado TR Olha só O avanço do Luke Zer Ele está jogando Muito bem na partida Pega a primeira kill Vai levar o segundo Tem mais um no fundo Não contava com isso Mas já faz O seu estrago O Rafa crava Na ligação Reversive Faz a passagem O Rafa Não vacila Bela kill Realmente No ar Conseguiu arrastar A mira 4 contra 2 Começa muito bem A W7M Nesse 21º round Tem jogador Já no bom O NBL Pode passar reto Mas Acerta Conserta Ali Consegue levar O Riots E olha só Onde é que já está O Yuji É o lurker Da equipe E está lá na B Vai ter confronto Para cima do Tutor Ele leva a melhor E agora Já cai a casa Os dois últimos Eliminados O ponto É da W7M 12 a 9 Já dá um incomodado Agora na equipe Da Isurus Mas Da Isurus Vai ter Não vai ter dificuldades De repor os armamentos Do Terrain Ali com Aproximadamente 9 mil Ele conseguiu Dropar Para o Nokia Que é a WP Então vem que for soltar A equipe da Isurus O W7M agora Tem a chance Conseguiu vencer Um ponto Mas vai precisar Desse segundo Na sequência Para conseguir resetar A economia Da equipe da Isurus Isso Avanço aqui Olha essa HE Pode ser muito boa Olha só O dano Que dá HE Para cima De dois jogadores Ali O Punk Com 47 de HP Apenas E É um avanço Interessante Porque ele já deixa Um smoke Ali na frente A equipe da W7M Não vai se arriscar Pelo menos Pelo menos Vai rolar agora Uma banque O Rafa vai fazer ela E a galera Vai atravessá-la É Atravessa realmente O Punk Não só atravessa Como encontra E elimina o NBL Vantagem Numerica Adquirida Importantíssimo Para começar o round Com isso E olha só o Hiots Para buscar o dele Tem mais um por baixo Não contava com isso Tuterin Aproveita E tenta Traz de volta Pelo menos uma killzinha 4 contra 3 agora A equipe da W7M Já bagunçou demais A defesa Agora é só Qualquer tipo de fakezinho Qualquer coisinha aqui Já deve desestruturar Completamente Algum dos dois lados Do mapa Mas o Luke Tentou passar no chill O Nox Tava cravado ali No momento Antigo Teve sorte Exatamente por isso Tendo que marcar Vários lugares Ao mesmo tempo Acabou mirando O lugar certo Na hora certa Mais um 3 contra 3 Ainda boa oportunidade Para a W7M E o Punk Conseguiu passar Mas o Nox parece Que está esperto O Tutenheim Levo dele Não está esperto Não Entra de costas A bundinha Ali a mostra E o Punk Faz o abate Ponto Muito próximo Aqui da W7M É só o 19-62 Mas a gente sabe Que não pode falar só Porque é um jogador Absurdamente esquilado Não tem o Defuse Kit Talvez esse seja o ponto Pior para ele Aí no round O Rafa está cravado E não vai perdoar ninguém Ponto da W7M 13-9 É Consegue Esses dois rounds armados Agora sim Para acabar Com o financeiro Da equipe da Isuros A Argentina Vai ter que fazer Economia nesse round Eu não sei Que aposte tudo O que eu acho difícil Nesse momento Não é para tanto Desespero Não precisa ser tão grande Assim Os argentinos Podem fazer um round econômico E a partir do próximo ponto Começar A tentar uma reação Num round armado A situação ainda Para Isuros Se tratando de trem Ainda não é Impossível Ainda não é terrível Obviamente A W7M Vai dando passos importantes Aqui rumo a vitória Nesse primeiro mapa Mas Isuros ainda Tem um armado Para ser feito E está do lado do CT Então de repente Ainda teremos Mais remoções Nessa trem É isso então Vamos lá Olha só o Punk Yuji também aparece Yuji Que balita bonita Round econômico Já foi para a conta 14 a 9 No placar A W7M Começa a encaixar O seu lado TR E olha só Rafa e Punk Os dois ali Com 21 a bat escada Estão jogando demais E aí Ante checo Vencido com autoridade O que dá Bala na agulha Para a W7M Nos próximos rounds A economia Foi construída A missão da Isuros Agora É difícil É complicada Eles vêm para o armado Mas vão ter que vencer Diversos armados Consecutivos Para dar uma respirada No mapa Sob pressão total A equipe da Isuros Vem para o tudo ou nada E olha só Opa Perdão Aqui Ainda Restícios Da ISL One BH Aquela dorzinha De garganta básica E agora 3 contra 3 O Punk Traz de volta E vamos ver Round Muito importante Para a Isuros Se perdesse aqui Meu amigo Provavelmente Já foi para a conta E aquele negócio 3 contra 3 A defesa Fica realmente Defasada Ali E a W7M Se juntar Entrar todo mundo No mesmo lugar Ou pelo menos 1 por cima 2 por baixo Aqui na B A chance de dar certo É muito grande Eles tem ali Ainda 3 smokes Para bloquear a visão Dos jogadores argentinos É isso que eles começam a fazer Smoke ali entre vagões O jogador Já passou pelo Gaules O Tottenham Pega a informação Mas se esconde O Riots vai avançando Pelo óleo E já tem outro jogador Argentino lá pela B O NBL ainda fica no bombear Imaginando que pode ser um fake Mas ele vai descobrir agora C4 plantada E a W7M Muito bem na fita Para confirmar Mais um pontinho aqui O Map Point No mapa de escolha Da Isuros O NBL Encontra o Riots Abate Importantíssimo O Punk consegue a troca 2 contra 2 Tem jogador miado Nos dois times Não pode dar cara Agora o Punk Tem que ganhar tempo Aparece E leva o Nox O Rafa Meu amigo Levou o companheiro Mas o Tottenham Não tem mais como vencer o ponto O Rafa Se assustou Mas está tudo certo Ponto da W7M 15 a 9 agora Tudo certo né O Tottenham Até voltou ali na direção da ligação Para buscar o Defizikit Mas demorou para essa informação O Defizikit Por ali Senão ele já teria feito esse caminho Porque era a única coisa A única esperança da Isuros No round Ou talvez até mesmo no mapa Porque agora Isuros Apesar da WP ali no Nox Vem para um improviso Muito grande neste round 6 chances para fechar Esse primeiro mapa A W7M E muito mal armada A Isuros Nessa primeira oportunidade De defesa Primeira tentativa De salvar o Match Points Então a W7M Com a partida na mão Realmente E olha o avanço Aqui na V É Reversível Já busca aqui Mas o Rafa Faz a troca E vamos ver agora A câmera deu aquela Aquela descansada ali né Junto com o corpinho do Ryoto E agora Vai ter confronto Aqui no fundo também NBL Tamaruto O Punk Vai aparecer na mira dele Leva melhor o Argentino 4 contra 3 É Isuros ainda Acreditando Nesse overtime Olha Já já a gente conversa No intervalo A gente troca uma ideia Beleza Vamos lá Agora Pode ser que esse intervalo Demore um pouco mais É Porque a Isuros Tá bem no round Tá bem no round Vamos ver Rafa Vai encontrar Não É o Noxy Quem tava cravado ali Por cima da guarita O Yuji Aparece no bombeiro O 962 eliminado Mas já tinha levado o look Antes de cair O Yuji ainda faz uma graça Mas agora vai ter que trabalhar No clutch 1x4 E o Noxy Mesmo cego Leva melhor Ponto da Isuros 15 a 10 O que eu ia comentar Na verdade A gente não precisa esperar Intervalo Não é só o intervalo Entre rounds aqui Ah tá Pra gente não atrapalhar a ação De repente Porque olha Você comentou Sobre um 2x1 Eu já cheguei assim Já imaginando um 2x0 Exatamente porque Nos últimos meses O W7M anda manhã Apagado Enquanto que a Isuros Vem mostrando Toda a sua qualidade Jogadores argentinos Vem mandando muito bem Aqui Em meio ao cenário brasileiro Mas o W7M Vai conquistando o primeiro mapa De escolha do adversário Obviamente falta fechar Falta finalizar essa partida Mas ainda tem 5 oportunidades Pra isso Que pra mim Já é uma surpresa Uma surpresa agradável Ver a equipe brasileira Voltando A mostrar aquele bom Desenvolver aquele bom CS Que a gente aprendeu Que a gente conheceu deles No ano passado E é um mapa De escolha do adversário Então de repente A gente pode ter realmente Um 2x0 Só que em favor A W7M É isso Então vamos ver agora O Luquezeira avança Já deu muito bom Um round desse pra ele Ele consegue levar um Mas é trocado no final E vamos ver Agora nesse 4x4 Pra onde A W7M Vai se encaminhando Por enquanto Parece que vai ser Pra B Olha só onde é que já tá O NBL Olha só o NBL Podendo marotar demais Podendo ganhar muita informação Mas tem ali O Rafa que pode pegar De boças também Não É o NBL Quem vira E consegue levar Melhor a informação Da C4 também É C4 ficou Então não adianta Tentar Tentar gastar as coisas Ali na B Porque já era Tem que voltar E recuperar É isso Daqui a pouco Eu vou falar também Um pouco mais Esperar o Frizz Olha só o NBL Pra levar o 1 É trocado não Ah sim Agora sim O Luque já aparece Demorou pra aparecer ali O Kill E o 19-62 Fecha a conta 15x11 Sabão Só um negócio Que é um detalhe né Essas duas equipes Subiram Da liga principal agora No último mês Certo E elas se enfrentaram Duas vezes na liga principal Na primeira oportunidade Pra ver quem ia Pra final winner A Isuruso ganhou Por 2x1 Certo Perdeu na Mirage E venceu na Dust E na Overpass E aí depois Na grande final decisiva Mesmo pra ver Quem garantiu o título Trem 19x16 Fomos pro Overtime E a Isurus garantiu E depois Dust2 16x5 Então assim Na Mirage Foi o único mapa Onde a W7M venceu E tivemos uma Trem Na final da liga principal Que foi pro Overtime Interessantíssimo Que mostra um equilíbrio Nesse mapa Apesar de ser escolhido A Isurus A gente vê que a W7M Já dava amostras Que jogava muito bem Nessa trem Acho que de repente Muito se deve Ao bom momento Do Rafa Fizendo muito bem Que a WP Acaba fazendo diferença Nesse mapa Que brasileira Vem pro round econômico XRM Mas Ainda vai ter Três chances Pra fechar a partida Em rounds armados De repente Vamos ver O que é que rola Na sequência Ou até mesmo O que consegue Nesse ponto aqui A equipe brasileira É isso Mandar um salve Pro Rodrigo Yocota E pro Borba Sago Que também Mandaram suas mensagens Lá no Twitter E vamos acompanhar Que esse pode ser Um round muito fácil Pra Isurus E já vai parecendo Que é isso mesmo Da W7M Vai buscando Um plant da C4 Essa smoke do Riot Pode possibilitar Isso Mas Não vai conseguir Passar E agora O Yuji Pra tentar o plant E aí o Reversive Encontra a perninha Ali na brecha Da smoke 15 a 12 E a Isurus Vai se aproximando É O plant da C4 Já seria extremamente Positivo pra equipe brasileira Exatamente pra ter Que bônus Pro round seguinte Porque o Rafa Traz a WP Mas Sem colete É sempre um risco Vai ter que ser Muito rápido Na mira ali Pra não tomar nenhum tirinho E Tomando esse tirinho Ele pode perder a mira O Rafa pelo visto Vai pescar meio Vamos ver o que ele consegue Vamos ver Por enquanto Ele toma ali Um certo dano Mas já vai Tendo uma recuada Ali de leve Vai buscar aqui Quem sabe Mais uma vez Por enquanto Round muito importante Pra W7M O que eu O que eu queria saber Desculpa Cortar o assunto Mas eu queria saber Quem é que levou Essa gripe pra BH Pelo amor de Deus Pois é né Exatamente Quero saber como é que a gente pegou Essa gripe todo mundo junto ali Rapaz Alguma coisa Algo de errado Não está certo Não está certo Meu Deus do céu E olha só Nox Nox faz a primeira Aqui O Riots Leva dois Consegue a troca Mas o Nox Aparece ali por cima Desce no bombeiro E o Rafa está cravado É um pra lá Um pra cá Meu amigo Dois contra dois O round Que pode dar a vitória Pra W7M E não tem ninguém Da Isurus Agora na A No caso né Os dois jogadores Aqui pela B Agora sim O Reversive Vai se encaminhando Pode encontrar Mais o Punk Levou a melhor Pra cima dele Dois contra um É pra fechar A conta Quem sabe A W7M Precisa ser um pouquinho Mais agressiva Não pode vacilar Como foi naquele pisto De jogar tão passivo Assim E esperar ali O Nox trabalhar Eles podem garantir O Plante da C4 Obviamente eles não tem Essa informação Mas o Nox Há um bom tempo Eliminou alguém Pelo bombeiro Isso pode ser até Uma informação errada Pra eles E o Punk Corre o risco De ser pego de costas Aqui no bombeio antigo Ele faz a passagem O Rafa vai aparecer Pelo bombeiro Agora sim Tem a informação Dá pra garantir O Plante Sem dificuldades E é só jogar safe É só tirar a cara A W7M Tem tudo Pra confirmar Essa vitória O Punk Fica no meio Do bombe E é por ali Que ele garante 16 a 12 Vitória da W7M No primeiro mapinha Aqui dessa semifinal Ainda teremos Mais uma semifinal Hoje na sequência E por enquanto W7M Surpreendendo um pouco Hein Savão Você falou também A Isurus tinha um certo Favoritismo Nessa trem É não Apesar dos resultados Que você trouxe Pra gente Já mostrando Uma trem Muito interessante Pra equipe Da W7M Nos últimos meses A gente tem visto Uma superioridade Da Argentina Principalmente Nesse confronto direto E a equipe da Isurus Vem chegando Bem longe Nos campeonatos Enquanto a W7M Não consegue repetir Os bons resultados Do ano passado Mas parece que Estão voltando Ontem Atropelaram A equipe uruguaia Furials E chegam Pra jogar Aqui contra a equipe Argentina 1x0 Para eles Rafa mandou Muito bem É um dos culpados Pelo bom momento Da equipe brasileira Assim como A Rafa Acabou de se entregar Ela falou que Ela que tava gripada Antes de ir pra BH Tava bem nova Então Se entregou É isso então Tá Vai Vai ter que Sofrer alguma coisa Vai ter que Punir ela de algum jeito Sabão Não vai passar Impune não Que todo mundo Se deu mal Nessa Nessa brincadeira Nessa história Mas enfim Brincadeiras à parte Primeiro mapa do dia Foi pra conta Vocês vão vendo Na lateral esquerda Que teremos ainda Mirage na sequência Depois Dust 2 Se chegarmos A Dust 2 E aí Na sequência também C4 Game Contra Ye Mais uma semifinal Aqui a final Vai ser no domingo Às 10 da noite E enfim Vamos ver se teve Mais mensagem aqui Antes da gente Partir pro intervalo O Borba Sago Falou ali Acha que o Nikon Tá fazendo muita falta Pra Isuros Eu acho que sim Sabão Ah com certeza É um senhor jogador O Nikon Era praticamente Tirar o Messi Da seleção argentina Aí isso que ia ser Meu Deus Dizem que não faria Muita diferença não Nessa Copa O Messi Nessa Copa aí Pelo jeito Enfim Não Tô brincadeiras à parte É que o Messi Tá meio apagado Na Copa É a marcação Tá certo É só uma cirrada Ali no Messi É só marcar ele Que acaba a seleção argentina Aí não tem agueiro Não tem ninguém Que resolve Pois é Mas enfim Deixa o futebol de lado E vamos falar um pouco Do nosso patrocinador Aqui Alienware Ela que patrocina Não só a Liga Pro Mas também vários times Várias coisas No nosso cenário O maior patrocinador O maior incentivador Do crescimento Do nosso cenário De CSGO É a Alienware Então se você Tá procurando Algum produto Um computador Um notebook Periférico Qualquer coisa Dá uma olhada lá Dell.com.br Barra gaming Dá uma olhada Nos produtos Que você não vai se arrepender Tem monitor 240hz Com excelente custo-benefício Enfim Performance Design Tudo de bom Dá uma conferida Lá na Alienware Ou na Dell As duas marcas São irmãs A Alienware A linha Gamer Da Dell E aí tá na tela Pra vocês conferirem Alguns dos principais produtos E o site ali em cima A gente vai pra um rápido intervalo E a gente já volta Com o segundo mapa Dessa semifinal